Fala Vaqueirama, como é que vocês estão? Neste vídeo você vai saber todas as notícias sobre a disputa da categoria Derby e para você comentar 3 vaqueiros que acham que vai ser campeão da categoria profissional O grande campeão da categoria Derby foi o grande vaqueiro, Nego Edson que sempre agora está mostrando a qualidade que ele tem nas pistas de vaquejada trazendo troféus, sempre colocando touro no meio da faixa e ele estava montando a máquina Dom Jack Eternally um ótimo animal que representa a cafula agropercuária um animal bairro amarilho, um jovem craque, futuro garanhão é que vem mostrando todo o seu brilho nas pistas de vaquejada e quem estava esterando para o grande vaqueiro Nego Edson era seu parceiro, o Bruno Silva que sempre vem ao seu lado conquistando títulos e troféus na vaquejada e o grande vaqueiro que ficou na segunda colocação foi o Celso Júnior ele que está com 400 batidas no profissional e ele que ficou na segunda colocação ele é líder em disparada na categoria Derby no ranking portal ele que vem montando o Imperador Roxo Steel na terceira colocação ficou o Gera Guerra montando um ótimo animal Tordilho com muita explosão nas faixas e também empatado com José Emerson é o Touro de Edson onde montou o Príncipe Forte Bares um ótimo animal e na quinta colocação ficou o Verdinho Silva na Adriene Apolo lembrando que foi mais de 10 rodadas animais novos com muita força e explosão agora é sua vez vaqueirama comenta aí três duplas que vocês acham que tem chance de ganhar profissional se acertar vai participar do ranking de inscritos temos grandes vaqueiros como Zé Barreto temos Manuel Deleno Celso Junho Nego Edson Ailton Trajano Renan Tobias João Vitor Renato Juninho de Correia Roxinho Walter Xavier Cacazinho Delvânia Almeida Adéjail Sampaiva João Vitor Adela Niamérico Celso Vitório Valtecio Alcimar Marcelino temos Pedro Militão Verdinho Silva Bruno Silva Matheus Pimentel também temos o Netinho José Clã Rocha Leozinho entre outros na primeira rodada passou 30 duplas e na segunda rodada 61 91 sem abatidas com 179 corridos Música Música Música